Olá, olá, tudo bem? Hoje no Bike é Legal nós vamos dar dicas de como você que é iniciante pode pedalar na sua cidade independente das ciclovias. São vários macetes e antes de começar, já sabe né? Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal, clica no sininho, deixe seus comentários, dê um like e vamos falar do assunto diretamente como você vai pedalar na sua cidade mesmo sem ciclovias. Antes de tudo, parabéns para você que vai pedalar, vai começar a pedalar na sua cidade, muito legal e a dica número 1, não tenha medo, desencana dessa questão de medo, você tem que se empoderar da sua decisão, pegar sua magrela e mandar ver, você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina, portanto, parabéns, vamos pedalar e show medo! Pega a bicicleta que é a sua, que esteja encaixando em você, altura de selen legal, tudo mais, uns trinques. Você já sabe né? Aqui no Bike é Legal a gente tem várias dicas de como você arrumar a bicicleta para você. Uma vez nas ruas, uma dica muito importante é escolha as ruas calmas, ruas de dentro de bairro, ruas que passam poucos carros ou mesmo ruas quando passam carros, elas sejam mais calmas. O Código de Trânsito Brasileiro, em teoria, manda que você não ultrapasse 30 km por hora nessas ruas, portanto, é uma velocidade mais tranquila para você começar a dividir espaço com os motorizados. E para aumentar ainda mais a sensação de segurança enquanto você pedala nas ruas, tem outra dica, convide um amigo para pedalar com você, especialmente se ele for um ciclista experiente e essa é a função de um bike anjo, um ciclista experiente que ao pedalar do seu lado, ele automaticamente faz com que os motoristas respeitem este grupo, pela simples maneira com que ele pedala na cidade. E olha, um bike anjo é um amigo que você pode conseguir nesta plataforma, bikeanjo.org. Eles são voluntários e eles podem ajudar você a definir roteiros seguros para o seu deslocamento, não importa a cidade que você estiver. Um drama para quem pedala na cidade são as conversões à direita, aquelas que os motoristas entendem que eles vão virar à direita e dane-se você na frente dele ou do lado dele. Aí nesse momento, olha só a cena, você tem que se impor, você tem que ocupar o espaço, sinalizar e mandar o recado que o direito de passagem é o seu e que você vai em frente. Esse foi um caso um pouco mais extremo. Nós estamos numa avenida de velocidade permitida 50 km por hora, onde os motoristas vêm no embalo e demandam continuar no embalo deles. Aí você tem que realmente se impor, porque a preferência é sempre do pedestre e do ciclista nessa ordem. Em outras ruas onde o movimento é mais sossegado, sinalize, siga em frente. Em geral, os motoristas respeitam. Faça exatamente como esse ciclista está fazendo, ocupando a pista inteira. Ocupar a pista inteira significa você garantir a sua segurança no trânsito. Se você fica próximo à sarjeta, os motoristas te espremen sem dó. Portanto, dica valiosíssima, vai pedalar nas ruas, fora de ciclovia, ocupe a pista. E não tem regra. Tem gente que gosta de andar no primeiro terço da direita, tem gente que pedala bem no meio e já tem gente que fica um pouco mais na esquerda da pista mais à direita. Eu prefiro ficar um pouquinho mais para lá do centro da pista. E tem dias que os motoristas estão calmos, afáveis. Nesse caso, eu fico até um pouco mais perto da guia. Assim, eu dou espaço para os motoristas que, quando estão calmos, se afastam. Qual é a vantagem quando você pedala na pista, ocupando uma pista? Os motoristas são obrigados a mudar de faixa para te ultrapassar. Com isso, eles te guardam distância e você pedala com mais segurança. Lembrando que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do motorista diminuir a velocidade e afastar um metro e meio do ciclista. Só para vocês terem uma ideia, vou até me afastar um pouco. Essa distância daqui é mais ou menos 80 centímetros. Portanto, se você está na rua, você abre os seus braços e algum motorista pode bater em você, ele está mais perto do que um metro de você. Essa dica fica para você, motorista. Olhe para o ciclista, imagine ele abrindo os seus braços. Você tem que estar, pelo menos, um meio metro afastado da ponta dos dedos desse ciclista. E por que isso é importante? Porque quando você tira a fina de um ciclista, ele pode cair de bobeira e se machucar quando não perder a vida. Portanto, ciclista, ocupe a pista da direita. Motorista, afaste-se do ciclista ao ultrapassá-lo. Outro motivo para você ocupar a faixa de rolamento inteira para a sua segurança. As portas de motoristas desatentos que se abrem do lado dos automóveis estacionados. E olha como a distância que você tem que guardar desse automóvel é grande. E esse problema, portas que se abrem do nada na sua frente dos carros estacionados, é um pesadelo para qualquer ciclista urbano. E sabe aonde que elas também podem acontecer? No trânsito, parado. Você está pedalando tranquilamente no meio dos automóveis, aí o motorista fala, ah, então tá bom, tchau. E o carona, pá, abre a porta e você não está nem sabendo do que está acontecendo dentro do carro, no meio do trânsito. Você chapuleta de frente do veículo alheio. Isso dói, dói muito e não é agradável. Portanto, você tem que prestar muita atenção nos automóveis estacionados, porque a qualquer momento uma porta pode se abrir. Então, o mais correto é você ocupar o meio da pista e estar sempre a pelo menos um metro e meio de distância, contando da ponta do seu guidão para o automóvel. Ajuda muito quando o ciclista tem uma trajetória de pedal previsível, que ele não mude de faixa, de repente, sem nenhum aviso. Portanto, faz parte de ser um bom ciclista, seguro, na cidade, aquele que sinaliza bem as suas intenções. Vou para a direita, vou para a esquerda, vou parar, vou seguir em frente. Por favor, se afaste. E se você estiver em grupo, outra sinalização muito importante. Atenção buraco, vou parar e todas as outras. Esquerda, direita, pode passar e por aí vai. Existe um ditado que diz que todo ciclista tem uma contramão para chamar de sua. Mas isso não é seguro. Pedalar no contra-fluxo dos automóveis definitivamente não é seguro. Por quê? Primeiro, o motorista não está esperando que venha uma bicicleta diretamente de frente. Segundo, se esse motorista está olhando para o lado da via e vai virar direita, é o momento que ele vai entrar na via e não vai nem se tocar que venha um ciclista de frente, no contra-fluxo na sua frente. Portanto, pedalar na contramão é algo que todo ciclista faz. E pedalar na contramão é algo que todo ciclista tem que evitar de fazer. E aí tem gente que para não pedalar na contramão vai para a calçada, o que é bastante questionável. Aí vão me perguntar, pô Renata, vai me dizer que você nunca pedalou na calçada. Claro que eu já pedalei muitas vezes na calçada, mas sempre quando eu não tenho nenhuma alternativa por causa da agressividade do trânsito nas ruas. E se eu estou na calçada, eu mais ainda respeito os pedestres, que no meu entender tem sempre a preferência, mesmo se eles estiverem de bobeira no meio da ciclovia. Então a gente tem que respeitar os pedestres e se por um acaso a gente se refugia na calçada, o correto é empurrar a bicicleta, é descer da bicicleta e empurrar. Uma das coisas mais divertidas de se pedalar no trânsito é quando os carros estão estacionados e você fica surfando entre eles. Isso é realmente uma delícia. Então pedalar no corredor quando os carros estão muito devagar ou estacionados vale. Pedalar no corredor quando os carros estão em uma velocidade superior a 8, 10 km por hora eu já não recomendo. Neste caso, ocupe uma pista e siga ocupando o espaço de um veículo qualquer, motorizado. Aí você está em segurança e está guardando um respeito e segurança para os demais. Dica para você andar no corredor. Muito cuidado com os espelhos retrovisores. Muitas vezes você vai ter que justamente fazer aquele balé para que a ponta do seu guidão não bata no espelho do carro alheio. E o motorista não gosta nem que você olhe para o carro dele, quanto mais você encosta no carro dele. Então tem que respeitar a tua capacidade de pilotagem em relação a você estar no corredor desviando dos espelhos. Outra dica. Quando você estiver andando no corredor, você tem que ter uma relação de muito compartilhamento com os motociclistas. Eles nem sempre são previsíveis na sua pilotagem e às vezes você está no meio do corredor do nada. Surge o motociclista também, ele fazendo zigue-zague no meio dos carros parados. Em um semáforo, o correto é você, enquanto o farol está vermelho, chegar na frente do automóvel e quando ficar verde para todo mundo, você tem que largar na frente dos automóveis. É por causa disso que algumas cidades têm a sinalização do bike box, que coloca os veículos de duas rodas, motocicletas e ciclistas, na frente dos automóveis. Com isso, os motoristas têm visibilidade e na hora da arrancada, eles não espremem os veículos de duas rodas junto à guia. Portanto, aqui no Brasil, você tem que largar na frente dos motoristas, ocupar o seu espaço para forçar o motorista que está atrás de você a mudar de faixa para te ultrapassar e, com isso, respeitar você e o seu espaço. Fica aí a dica para você, motorista. No semáforo e nos cruzamentos, é justamente os locais que o ciclista se encontra mais fragilizado. Respeite-o. Bom, é isso aí. A nossa intenção com esse vídeo foi dar dicas para você, que é iniciante, para deixar o medo de lado, pegar a sua bike e encarar a sua mobilidade, o rodar no seu dia a dia na cidade de bicicleta, com segurança, com prazer e, principalmente, com muita alegria. Eu espero que você tenha gostado. Então, já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok e Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Clica no sininho. Gostou da camiseta? Está aqui. Vai lá no mind.com.br barra bike é legal e adquira a sua. E para todo mundo que está aqui nessa lista, está vendo? Esses são os membros, os fãs do nosso canal. A todos vocês, o nosso muito obrigada.